Observar, absorver e absolver-se do eu ilusório Assim como o rio tem de ir para o mar, tem que vaguear por muitas terras, impulsionado pelo grande volume das águas que se acham por detrás, assim todo o indivíduo deve pela sua própria experiência, pelas suas próprias lutas, êxtases e regozijos, entrar nesse mar, que é ilimitado, sem fim, imensurável, e que é a própria eternidade. O mar não pode entrar no rio, pois o rio é muito pequeno, é muito limitado. Assim, é o rio que tem de ir para o mar. De maneira semelhante eu atinge Todos os seus cultos, os seus temores, as suas ansiedades, as suas ambições também me agitaram, todas as suas esperanças, os seus gurus, os seus discipulados me limitaram, porém, só a encontrei quando coloquei tudo isso de lado. Você tem que vir a esta verdade, sem fardos, imaculado. A ela você não pode vir com mente prejudicada e ideias preconcebidas, com falsas esperanças, falsos temores, ambições e glória pessoal. Colocando de lado todas as coisas que anteriormente eu gloriava, achei aquilo que é eterno, incondicionado, que é a própria verdade. Rompendo rudimente e inteiramente com o passado, dentro de mim mesmo encontrei aquilo que é perpétuo, que não é passado nem futuro, que não tem começo nem fim, que é eterno. Tendo por esse meio encontrado aquilo que é perdurável, e afirmo que não existem outros meios, eu gostaria de compartilhar com os outros deste entendimento. Portanto, o que é que você busca? É por prazer que você busca. Por condescendência com suas mesquinhas paixões. Busca por palavras de conforto. Convencimento para suas crenças duvidosas. O que é que você busca? O que é que você anseia? Não só você, mas igualmente o mundo todo. A ignorância não tem começo nem fim, e cada um de nós está buscando acabar com essa ignorância, pois que a ignorância é uma limitação e motivo de tristeza. Estar desapercebido do eu é ignorância, e o conhecimento é entender o eu plenamente. A ignorância é mesclada do falso e do real. Estando incerto e duvidoso, você não está seguro do que é falso, do que é essencial e do que é transitório, do que é amargo e do que é doce. Ao saber o que é verdadeiro, você sabe o que é falso. O reconhecimento da verdade no verdadeiro, e da falsidade no falso, esse é o verdadeiro conhecimento do eu. Este conhecimento do eu não cria barreiras nem limitações, e, daí, proporciona felicidade duradoura. Você está buscando, por si mesmo, o poder de destruir todas as limitações que foram colocadas sobre você, e por esse meio, atingir a liberdade que é felicidade. O que quer que conduza à liberdade, ao equilíbrio, à infindável, à ilimitada vastidão da vida, leva essencialmente à verdade. O que quer que seja que atue como uma muleta, que o leve a depender dos outros, é falso, e não conduz à verdade. Assim, a mescla do verdadeiro, que é a escolha do essencial que o liberta, e o falso, que coloca sobre você a limitação e portanto liga, à ignorância. As falsidades, as coisas não essenciais, as infantilidades, as fraquezas de que você depende, os temores que abriga em seu coração, não podem levá-lo à liberdade, portanto, são falsos, são limitações que têm de ser postas de lado. Esta luta para discernir entre o que é real e o que é falso, entre o que é escravidão e o que é liberdade, entre o que é desgraça e o que é felicidade, esta luta, esta dor, esta batalha constante, prosseguem dentro de todos nós. Este é o problema que você precisa prestar atenção, dar-lhe sua concentração, e não as coisas triviais criadas pelo homem, não as formas criadas pela vida pervertida. Tais coisas existem, porém, são de pequena importância. Aquilo com que você deve se preocupar, é o como e de que modo, que você distinguirá, por si mesmo, sem a autoridade de outrem, aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Quando por si mesmo, estiver decidido, não deve mais brincar, deve firmemente optar por uma coisa ou pela outra. Não pode haver transigência de sua parte, uma vez que a transigência não pode ter lugar no autoconhecimento. O que é isso pelo qual todos lutam, tateiam, combatem e roubam neste mundo? É o se assegurar e saber por si mesmo, eternamente, adquirir essa paz interior que não pode ser perturbada, seja pelo falso, seja pelo verdadeiro. Isto é o que todos estão buscando, e é a isto que você tem que dedicar a sua mente, o seu coração, a sua inteira concentração. Se você quiser esta felicidade, tem que agir de modo semelhante. Não estou forçando-o a fazê-lo. Não deve ser a minha autoridade que lhe força. Mas é pelo fato de você ser infeliz, por suas faces estarem sombreadas pela desgraça, por haver lágrimas em você, e o riso estar limitado pela tristeza, é que você precisa buscar. Existem dois elementos em todo o ser humano, isto não é dogma nem filosofia ou teoria, um é eterno e o outro progressivo. Você deve se preocupar com a transformação do progressivo no eterno. Em todo o ser humano, e em cada um de nós, existe este eu progressivo que sempre está lutando para avançar para aquilo que é imensurável, ilimitado, e eterno. A aquisição da verdade reside no tornar incorruptível este eu progressivo, pela união com aquilo que é eterno em você. Puramente para fins de explanação, estou dividindo o eu, em eterno e progressivo, portanto, não o traduza com outras palavras, fazendo disto uma teoria, um dogma, um sistema complicado daí tirado, por esse modo destruindo aquilo que você está buscando. Todo o processo da existência consiste em mudar o progressivo no eterno. O eu progressivo que existe em limitação, criada por ele mesmo, é a exata natureza da tristeza. O eu progressivo, por ser pequeno, por escolher o que não é essencial, o falso, o limitado, está continuamente criando barreiras. Este eu progressivo está continuamente afirmando a si mesmo, e esta afirmação existirá sempre, e deve existir, enquanto não ocorrer a referida união com o eterno. Este eu progressivo está sempre buscando essa eternidade, a qual não é a eternidade do indivíduo, porém a eternidade do todo, que não se limita a indivíduos, porém que é a consumação de toda a vida, tanto individual como universal. O eu progressivo se acha em processo de avanço, a todo instante está subindo, por meio da luta, e pela destruição das barreiras, e nesse avanço, nessa ascensão, por meio de sua autoafirmação, está sempre criando ecos. Esses ecos retornam a ele sob a forma de tristeza, dor e prazer. Esta autoafirmação do eu progressivo existirá sempre, e deve existir, até que você tenha se tornado um só com o eterno. A própria existência, isto é, a vida que você leva, e a autoafirmação do eu progressivo, e esta mesma autoafirmação na limitação, é que cria tristeza, e esta tristeza perverte o seu julgamento, e complica a sua vida. Constantemente, você é desviado por coisas que não têm valor, e que não são essenciais, por coisas que colocam uma limitação maior em sua busca. Se sua pesquisa não for continuamente vigiada, guiada, auxiliada, encorajada, você é colhido pelas coisas triviais, absurdas e infantis. Portanto, lhe digo mais uma vez, que você não pode escapar a essa autoafirmação, a qual é a causa da tristeza, porém esta autoafirmação pode ser tornada tão vasta, que se torne ilimitada. Porque, aquilo que você percebe, isso você deseja. Seu desejo é transformado por aquilo que você desejar. Se sua percepção for estreita, limitada, então seus desejos serão pequenos. Porém, se sua percepção da vida for ilimitada, vasta, íntegra, completa, então o seu desejo se torna íntegro, vasto, ilimitado. A autoafirmação do eu que não tem tristeza, é independente do tempo. O presente, o imediato agora, sempre passa para o passado. A partir do momento que você tenha feito qualquer coisa, ela já é passada, pertence ao passado, está morta. Toda a ação feita no presente, se transforma instantaneamente no passado, e a esse passado pertence tudo o que você tiver compreendido do eu progressivo. Seja o que for que você tenha compreendido, que tenha dominado, conquistado, já passou, já está morto, acabou. Tudo o que tiver compreendido e conquistado, dominado, o aproxima desse futuro que é o agora. A esse passado que é o sempre mutante presente, pertencem o nascimento, a aquisição, a renúncia, e todas as qualidades que você tiver desenvolvido. A partir do momento que você tenha entendido algo do eu progressivo, já passou, já finalizou, e pertence ao passado. Está morto, virou pó, e nada permanece dele, a não ser o fato de você estar mais próximo da eternidade. Sendo o presente, o sempre mutante passado, fica o futuro, para o qual você olha com tanto deleite, com tantas esperanças, com uma variante de anseios, em que você cria teorias, inúmeras filosofias, as quais tem pouquíssima importância, porque, como lhe demonstrarei, o futuro não é real. A esse futuro, que é o mistério para o qual você olha com tal deleite, a esse futuro pertence o que sobra do eu progressivo não assimilado. Ou quer que você não tenha assimilado do eu progressivo, é um mistério e, nesse mistério, você será acolhido. Este é o futuro, porque este é o mistério do eu que você não conquistou, que não o ganhou, atingiu, assimilou. Assim, ele permanece um mistério. ao mistério do futuro, que é o eu não assimilado, pertence à morte, da qual você tanto teme. Imediatamente você compreenderá que não existe nascimento nem morte. O que quer que fique para ser entendido, não chegou a um fim. O que não chegou a um fim é um mistério, e, nesse mistério, você coloca a morte. pelo fato de você não a entender, ela pertence a essa porção não absorvida do eu, e desse mistério insolúvel procede o medo, medo da morte, medo dos embaraços do amor, amor que não é retribuído, ciúme, e inveja, temor da solidão, temor da amizade, temor de tudo que pertence ao futuro e pertence ao eu. Você não deveria buscar essa felicidade que deseja, nem no futuro, nem no passado, porém no agora. De que lhe serve ser feliz daqui a 10 anos? De que lhe serve, daqui a 10 anos, estar rodeado de camaradagem, de amizades, se você está agora solitário? De que lhe serve se a cada momento você cria lágrimas, tristeza e miséria? Quando você está faminto, quer satisfazer sua fome imediatamente, agora. Para absorver o mistério do eu, o mistério do ser, você não pode olhar para o futuro, porque o futuro, se você não o tiver absorvido, é infindável, é contínuo. Porém, para o homem que compreende, a solução está no ponto onde o passado, o presente e o futuro se encontram, que é o agora. A partir do momento que você tenha compreendido, não existe mais mistério. A eternidade que o eu progressivo está buscando, não está no passado, nem no futuro. Se não está no passado nem no futuro, está no agora. Ou agora, é o momento da eternidade. Quando você entender a eternidade, terá transcendido todas as leis, todas as limitações, karma e reencarnação. Estas leis, se é que elas sejam fatos, não terão mais valor algum, pelo fato de você estar vivendo no eterno. Você não pode absorver seus problemas no futuro. Seus temores, suas ansiedades, suas ambições, suas mortes e nascimentos, não podem ser absorvidas, seja no futuro, seja no passado, você precisa absorvê-las agora. Você deve se preocupar, não se você será corruptível ou incorruptível no futuro, mas sim, em ser incorruptível agora, porque é agora que você se acha em contato com a tristeza, e não no futuro. Você deve tornar o eu progressivo, incorruptível, forte, íntegro, completo, no agora imediato, que é o momento da eternidade. Como você nada deve ter, quer com o passado, quer com o futuro, e não importa se você o tenha, precisará concentrar integralmente sua atenção, focalizar toda a ação, todo o pensamento na direção da incorruptibilidade da mente e do coração, pois é aí que fica a sede do eu. A partir do momento que você for incorruptível, será uma luz e não projetará mais sombra, de modo que toda a felicidade, todo o regozijo estará concentrado em você, então verdadeiramente você poderá ajudar, e dar luz àqueles que lhe rodeiam e que estão em trevas. Para você viver neste agora imediato, que é a eternidade, você precisa se afastar de todas as coisas tristes que pertencem ao passado, ou ao futuro. Suas esperanças mortas, suas falsas teorias, seus deuses, tudo isso deve se ir, e você tem que viver, plenamente concentrado nesse momento do tempo, nesse agora que não é nem o futuro nem o passado, que não está distante nem perto, esse agora que é a harmonia da razão e do amor. E este agora é a verdade, porque nele está a consumação integral da vida. Viver neste agora, é verdadeira criação, pois criação é equilíbrio. Ela é absoluta, é incondicionada, é a consumação de toda a vida. Se você quiser viver nessa eternidade que é o agora, você tem que deixar de olhar, tanto para o futuro como para o passado, porém, com o desejo de tornar esse eu progressivo, incorruptível, livre, incondicionado, você deve viver concentrado, focalizado, determinado, em toda ação, em todo pensamento, em todo amor. Pois que o agora existe onde quer que você esteja. Este agora reside em cada ser humano, de modo integral, completo, e incondicionado. Esta eternidade é o que está buscando o eu progressivo, encarcerado pela limitação que é tristeza. Esta eternidade é o que está buscando o eu progressivo, e replenerado por uma análise de todos. Esta eternidade é o que está incorporando o euventema. Então eu resolvi ter a base de todos osntas, e a como está maestro de alguns sistemas, que eu vou começar a manter processos dos e dos sensores que o seu logrado éremecata. Deixa passar a base agora.